Obrigados pelos vossos aplausos. Muito boa tarde a todos. O povo da Nobre de Cretei vai adentrar em parte com o Vira da Barca e vai continuar com a Cana Verde. Como já aqui foi dito e ouviram, a Barca é rica em faculórico. Já passaram aqui vários grupos da Barca. Nós temos para o objetivo de representar trajes e danças deste concelho, que é rico em faculórico. As nossas danças é uma recolha feita através de vários grupos deste concelho de Ponte da Barca. Então eles vão continuar com a Cana Verde. As nossas danças é uma recolha feita através da Barca. As nossas danças é uma recolha feita através da Barca. As nossas danças é uma recolha feita através da Barca. As nossas danças é uma recolha feita através da Barca.